Beleza, professor. Valeu, Roberto. Agora uma pergunta aqui sobre periodização nos esportes coletivos. O modelo de periodização tradicional, ele consegue atender bem os esportes coletivos? Historicamente, a gente tem que entender que os esportes individuais tiveram, até certo ponto, maior importância. Até os métodos de preparação, os métodos de preparação das capacidades motores, eles foram desenvolvidos primeiro para os esportes individuais, principalmente para o atletismo, para o ciclismo, para a natação. E depois esses métodos foram pegos e emprestados para os esportes coletivos. Então o método de periodização tradicional, ele pode ser utilizado para os esportes coletivos? Sim, mas ele tem que sofrer uma grande adaptação. Por quê, Vitor? Porque o período de competição nos esportes coletivos é muito grande. É lógico que isso depende também do nível de desempenho que a gente está falando. Se a gente for pensar, às vezes, em atletas jovens, como as competições de vocês, vocês têm condições de treinar por muito tempo para competir, talvez, em uma ou duas semanas. Essa é uma realidade. Se a gente pegar atletas federados, melhor nível de desempenho, atletas profissionais, eles têm uma competição que demora aí três, quatro, cinco meses. Então a gente tem que utilizar o próprio período de competição como processo de preparação. Aí o que o treinador, o preparador físico tem que levar em consideração? Ele tem que considerar as características da própria equipe, os pontos positivos e negativos, saber julgar isso para dentro do calendário de competição, ele tentar determinar quais competições que são mais importantes ou menos importantes para ele, para que ele faça o processo de preparação dos atletas. Obrigado. Obrigado.